Criaram isso, não viam um beijo, não viam... Então vamos esclarecer aqui, Aline? Vamos esclarecer? Vamos, vamos pra... Beijo não houve, beijo não houve. Ninguém questionou beijo ali. A gente viu ali debaixo do edredom uma movimentação justamente no meio. Algumas vezes, foram os dois edredons, né? Entre você e o Gui. Isso. Uma movimentação, tinha alguma coisa mexendo ali. Tinha alguma coisa mexendo. Não era a perna dele. Eu tava deitado ao contrário dele, a gente deitou ao contrário do sofá. Aquela hora que eu levantei, que eu acordei, eu passei realmente a mão na perna dele. Eu passei a mão na perna dele, eu dei um carinho na perna dele. E foi isso que aconteceu. E ali não tinha nem como acontecer nada, gente. Nem, pelo amor de Deus. Não, não, dava pra acontecer. Não, não dava pra acontecer. Não. Uma mão ali, uma mão fora. Uma cena que foi muito falada também foi o olha pra baixo. Vai falar disso? O que que aconteceu? Ah, já entramos, vamos esclarecer. Gente, eu falo de tudo. Tem que falar de tudo porque a gente... Nós erraímos. Gostei, Aline! Gostei! Não, vamos do olha pra baixo. Fala aí, Fale. Aquele momento que ele fala, olha pra baixo... Pra se mostrar, a gente tem que se explicar, não é? É isso. Aquele momento que ele fala, olha pra baixo, você fala, não precisa, já tô sentindo. Aquilo tomou uma proporção gigante. Sim, virou... E mesmo assim, vocês continuaram ali, tipo, foi pra piscina e tal. Então, meio que... O que aconteceu ali? Como é que você explica? Foi, foi um abraço da festa, foi que eu tava abraçando ele na festa. Ele me deu um abraço, a gente tava ali no abracinho. Cantando? Sim, cantando. E aconteceu o olha pra baixo. Na hora que eu senti o olha pra baixo, eu me afastei. É, como se... E ele falou, olha pra baixo, como se você não tivesse sentido, né? Sim, mas eu senti... Porque foi tudo muito rápido. Eu senti, ele falou, olha pra baixo, eu olhei, senti, me afastei. E a gente continuou, continuou a festa. Até que nem se comentou mais nada. Ficou continuar a festa de novo dele. E eu do meu lado. Continuamos a festa. Uma coisa que perguntaram bastante hoje. Não sei se vocês no hotel aí, vocês viram a live que a gente fez com o Dinho e com a Esté? Viam alguns pedaços. Viam alguns pedaços.